O ex-ministro Sérgio Moro vai trabalhar como sócio-diretor de uma consultoria que tem entre os clientes a construtora Odebrecht. A empresa Álvares e Marçal é a responsável pela recuperação judicial da empreiteira, grande alvo da Lava Jato, quando Sérgio Moro era juiz. Ele diz que aceitou o cargo para ajudar empresas com políticas anticorrupção. Bom, quando era juiz da Lava Jato, Sérgio Moro não parecia se preocupar com o futuro das empresas investigadas. Quantas companhias, quantos empregos poderiam ter sido salvos se ele se preocupasse mesmo, se corresse assim atrás dos empresários corruptos, mas deixasse as empresas funcionarem. Só que não, dançaram os corruptos, mas dançaram as empresas e dançou a engenharia nacional. E agora Sérgio Moro vai fazer o quê? Vai ganhar dinheiro se preocupando com as empresas. Como diretor de uma consultoria que cuida, em particular, de empresas em dificuldade, inclusive dificuldades provocadas pela Lava Jato. Basta ver que a Odebrecht é cliente. A Odebrecht, que a Lava Jato simplesmente destroçou.